Olá, tudo bem? Olha só que costela com mandioca mais suculenta que eu vou te ensinar hoje e eu duvido que você já comeu uma costela tão perfeita igual essa, ó. Bem molinha, ó, deliciosa. Vem comigo aprender essa delícia? A primeira coisa que eu faço é tirar o excesso de gordura da costela, né? Eu gosto de, ó, limpar bem. Só essa parte aqui do meio que não dá, né? Pra tirar, mas tudo bem. E aí eu já escaldo, coloco água quente, né? Aí eu deixo aqui na água fervente por mais ou menos uns 5 minutos. Eu já vou ligando aqui o fogo, né? Já pra esquentar na panela. Vou temperar tudo aqui pra não dar muita bagunça. E aí, gente, eu vou ensinar vocês igual eu aprendi, tá? Nada de ficar fritando muito. A costela é muito saborosa. Vai ser um sucesso aí quando você fizer. Se você fizer desse jeito, não vai ter erro. Aí aqui eu já vou dando uma temperadinha, tá? Vou colocar sal a gosto, né? Que é o sal. Eu sempre falo que é a gosto. Porque cada um tem um paladar, né? Aí eu vou colocar umas duas colheres de chá de colorau, que eu gosto dela bem amarelinha. E esse colorau, ele é um pouco fraco. Uma colher de chá de zata. Esse tempero é maravilhoso. É um tempero sírio, tá? Se você conseguir comprar aí na sua região, já compra. Porque vale a pena. Uma colher de chá de tempero da Ana Maria Braga. Três dentes de alho bem grandes, ó. Gosto bastante alho na minha comida. Aqui, ó, eu tenho uma cebola. Daí eu vou colocar e vou deixar essa parte aqui, que depois eu vou mostrar pra você como que eu uso esse restante aqui, ó. Da cebola. Vou colocar o meu queridinho, que é coentro. Eu amo coentro na minha comida. E aí, eu não coloco óleo, tá? Não coloco óleo. Porque já é muita gordura. E depois, quando eu junto a gordura aqui, que dá bastante, eu ainda tiro. Depois que você já misturar tudo, eu já acrescento água fervente. Porque isso aqui já adianta o processo do cozimento. Ó, quando você vê que cobriu a costela, que eu gosto de bastante caldo. Nesse caldo também, a gente ainda vai cozinhar a mandioca, né? Então, é isso. E aqui, ó, vai ficar cozinhando na pressão, mais ou menos, pelos 45 minutos. Porque eu gosto bem molinho. Depois eu já volto aqui pra te mostrar o ponto. Deixa eu te mostrar, ó, como que já tá, ó. A costela já tá cozida. Aí, agora, eu vou colocar a mandioca aqui dentro. Você viu que o caldo secou? Por causa do tempo de cozimento, né? Acaba secando. Aqui eu tenho 600 gramas de mandioca. Vou colocar mais um pouquinho de água, ó. Mais ou menos umas 100 ml. Depois que você colocar a água aqui, ó. Você experimenta mais ou menos o ponto do sal, pra ver se vai precisar, tá bom? Depois, na hora de finalizar, eu vou te ensinar um truque que fica perfeito, sem erro. E vai dar aquela realçada nos sabores da nossa costela. Essa mandioca, ela é boa. Então, mais ou menos, 5 minutos, já vai tá pronta e já eu te mostro. Deixa eu mostrar pra você como que ficou macia aqui. Já vou ligar aqui o fogo, ó. Ó. Pra mim, tá cozida já a mandioca. Eu gosto assim, inteirinha. Mas se você gostar de mais molinha, você deixa um pouco mais. Ó, e aquela cebola que a gente reservou, ó. Aqui também eu vou adicionar um dentinho de alho. Isso aqui vai fazer toda a diferença no sabor. Também vou colocar o queridinho, né? Que é o coentro, ó. Que eu amo. E aqui a gente vai deixar ferver só por um minutinho. Tá certo? O que é o coentro, ó. O que é o coentro, ó. O que é o coentro.